Música Onde elas vão, para que não sei, não sei Eu vendo e falo as folhas, todas as histórias que são de ninguém Mas quisarias, em ti não sei, não sei Ate de mim, se soubesse sou bem E te quero, o mundo só brilha Gigi, olha Gigi, lindo Gigi Ah, Gigi Seu dia, você vai embora Me leva contigo, Gigi Lindo, Gigi Ah, Gigi Ate de mim, se soubesse E as amantes de mim, aonde vai, eu não sei A minha vida inteira Me espera, me espera Por você Vem, Gigi E a coisa mais linda, que existe Você não existe, Gigi Deixa, Gigi Que eu te amo, Gigi Vem, Gigi Amém. Onde vai, eu não sei, a minha vida inteira, esperei, esperei por você. Onde vai, eu não sei, a minha vida inteira, esperei por você. Onde vai, eu não sei, a minha vida inteira, esperei por você. A minha vida inteira, esperei por você. A minha vida inteira.